Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha. E hoje a notícia é muito boa, né? Hoje eu quero aqui passar a nota que eu sempre gosto de passar no nosso canal, no JNTV. É sobre a alta que teve aí o cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves não se encontra mais hospitalizado no Beneficência Portuguesa. Em São Paulo, ele já recebeu alta, está em casa, está muito feliz, está muito entusiasmado. E claro que nós queremos aqui agradecer o carinho todo especial de cada um dos nossos amigos, das nossas amigas, né? Que, ó, cruzaram os dedos, fizeram orações e torceram pela recuperação do nosso cantor Cristiano Neves. Vamos agora saber como é que está o nosso cantor. Fala aí, Cristiano. Olá, gente. Beleza, gente. Cristiano Neves, hoje é quatro do quatro, quatro de abril hoje. Já estou em casa, graças a Deus. Estou de boa. E retomar a vida, né? Trabalhar. Hoje já postei um vídeo, né? Postei um vídeo hoje. Show de bola. Só no YouTube lá e conferir, viu? Cristiano Neves oficial. O novo clipe do Cristiano Neves com quatro músicas. É uma nota breve, mas é uma nota muito boa, né? Agora nós estamos torcendo que aconteça a live no dia nove de abril, próximo sábado, às dezessete horas. Se ele não estiver em condições de fazer a live, claro que vai ser marcada por uma outra data. E a gente tem que esperar. O nosso cantor tem que se recuperar. Ele não pode atender assim a nossa vontade. Tem que ser a vontade dele de acordo com a saúde dele. Se ele estiver bem, claro que ele vai fazer a live, né? Mesmo mais o depoimento dele foi muito entusiasta, né? Nós ficamos entusiasmados também com esse depoimento do nosso cantor Cristiano Neves. Você que está em casa aí, é só gratidão, é só agradecimento, é só dizer para você muito obrigado. Porque você torce junto com a gente aqui nos nossos canais, né? Nos canais que divulgam o cantor Cristiano Neves. Eu falo aqui do canal do Clériton Divulgações, um abraço para ele. Também para o Nildo Cedes, eu acho o máximo o Nildo Cedes falando. Ele é muito engraçado, mas dá a notícia direitinho, né, Nildo? Um abraço para você e também para o nosso Cristiano Santos, do CS Notícias, né? Que é o Cristiano Santos, do CS Notícias. E os demais canais também que divulgam o nosso cantor Cristiano Neves. Quero aqui mandar um beijo, um abraço para todo o Brasil. E agradecer a audiência do nosso canal, o crescimento do nosso canal. Nós somos top 1, number 1, número 1 aqui dos canais que divulgam notícias dos artistas e dos cantores, né? Que cantam música popular brasileira como o Cristiano Neves, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço do José Nildo. Até o nosso próximo encontro. A notícia é boa. Então, vamos torcer agora para a live do nosso cantor. Um grande abraço, ó. Sinta-se, Brasil, abraçado pelo José Nildo. E vou mandar um abraço para Guarabira. Muito obrigado, pessoal de Guarabira, na Paraíba, que me cobrou. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, tchau.